Oh, Jesus Cristo, meu Mestre, reconheço em Ti O livramento eterno que minha alma pediu Levo a Ti, minha vida, todo o meu viver Pois Teu infinito amor a minha alma sentiu Eu era escravo do pecado, para mim tudo estava acabado Porém com ternura chegaste e me libertaste Te agradeço, Senhor Quando recebi o Teu perdão, Tua paz encheu meu coração E contente aceitei a salvação Feliz caminho contigo, pois Tu és meu grande amigo E em Ti eu encontrei o abrigo Sei Jesus Cristo que és, salvador de amor E só por morreres por mim, eu reconheci Os olhos meus se humedecem ao lembrar Tua cruz Pois nela foste pregado e morrestes por mim Mas sei que vivo estás, e em Ti minha alma se compras Agora sou crente e fiel, vou seguindo pro céu Obrigado, Senhor Quando recebi o Teu perdão, Tua paz encheu meu coração E contente aceitei a salvação Feliz caminho contigo, pois Tu és meu grande amigo E em Ti eu encontrei o abrigo Feliz caminho contigo, pois Tu és meu grande amigo E em Ti eu encontrei o abrigo Feliz caminho contigo, pois Tu és meu grande amigo E em Ti eu encontrei o abrigo Eu não te quero envy e te o surrender Neve de ti e sim